O pátalo não fica de cerca do buraco é a nova então, espera aí, é diferente... É bem legal. Estou assistindo a ela? Isso, vamos fazer aliá... E agora o que tem? O que é que vai ser? Tô puente? Tô puente a dor! Vai-lhe-lo e bomba 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 lá Vai-lhe-lhe bomba 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 O dedo pesador tá regalando já desgaste, é tudo tãoρά de ti E anima ficar contente, e os nomos tachin' bombinhas mínenh� e guirando Vai vucurraprapartram Só quise não entende nada, se quiser pode vir O Flamina é preparado mais a sol está lá porque a Tina da hell não vai ser Magnetic! O pessoal olha lá mesmo que eu canse, gente G pinga bomba 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 aqui Eu popei meu peito E aí, eu vou pegar. E aí, eu vou pegar. Eu vou pegar um pouquinho mais difícil. É, porque é mais difícil. Mais uma linha, dá para a gente final.